Quem foi? Não sei, acho que foi o marrom. Ele estava com o branco antes disso acontecer. Ah... Eu sei quem me bastou. É o preto, tenho certeza. Eu vi nas câmeras ele matando. Como pode ser eu? Ele estava com o marrom na elétrica. Se fosse eu, eu já teria matado. Verdade, ele estava comigo Ah não, as nuvens se apagaram